Bom dia, bom dia, bom dia turma! Tudo bem com vocês? Professor Juvan, muito prazer estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa, exatamente dia 9 do 11, meus queridos, para mais uma aula de matemática. E o que nós vamos ver hoje, meus amados alunos, é um assunto de extrema importância. Muitos alunos me questionam, dizendo assim, professor, muito que a gente vê na matemática, que a gente não usa no dia a dia. Gente, garanto para vocês, como professor de matemática, hoje substituindo o nosso querido professor e maravilhoso Alexander, maravilhoso, estou aqui para mostrar para vocês a importância da estatística. Agora, veja só o nosso roteiro de hoje, que eu vou explicar em cima, em cima desse roteiro, certo? Um assunto de extrema importância. Por exemplo, você já recebeu pessoal aí do IBGE na sua casa? Já receberam? Não, professor, não recebi. Gente, o pessoal do IBGE, ele faz o quê? É uma coleta de dados. O pessoal do IBGE faz uma coleta de dados. E essa coleta de dados se usa muito, o que nós vamos ver aqui em sala, o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Vocês já viram, na época da eleição, aquela questão da porcentagem, dizendo quem está na frente, quantos percentuais está o candidato A, o candidato B? Como é que ele sabe daquilo? Através da coleta de dados. O professor não sabia que ali era estatística. E eu digo para vocês, o Enem não cai esse assunto. Ele despenca. Despenca, meus amados alunos. Esse assunto é mais cobrado nas provas do Enem. Sério, professor? Demais. Vocês nem imaginam o quanto é cobrado. Eu garanto para vocês que vão fazer a prova. Se vocês forem fazer a prova esse final de semana, né, gente? Acho que esse final de semana, a prova do Enem, não é a bola de cristal que eu tenho aqui, não. Garanto para vocês, eu acredito que vai cair umas três a quatro questões na prova de matemática sobre estatística. Sério, professor? Se você pegar todas as provas, Adriana, Souza, minha querida aluna, Rian, Gabriel, meu bom dia para vocês. Garanto, Adriana, que agora, na prova do Enem, vocês vão ver três, quatro questões sobre estatística. E eu trouxe aqui para vocês algumas questões que poderão ser cobradas no Enem. Estudem. Peguem todas as quatro últimas provas de matemática e comecem a fazer. Professor, eu não fiz isso. Gente, garanto. Sempre é bom refazer as provas anteriores. Sempre. Para vocês já poderem praticar, colocar em prática a matemática. Olha só o que nós vamos ver aqui. Vamos lá, meu diretor? O objetivo da nossa aula de hoje é calcular e interpretar a medida de tendência central. Olha só. Isso tem no Enem. Nós vamos falar de média, vamos falar de moda, vamos falar de mediana e quartil. Olha só, professor. Esses conjuntos numéricos agrupados ou não agrupados. Ou seja, esse aqui, gente, é só a parte básica. A parte básica das medidas de tendência central. E as duas mais cobradas, que vocês vão ver depois, média, moda, mediana. Aí depois vocês entram em desvio padrão. Vocês vão ver isso aí no decorrer das nossas aulas. Vocês vão ver. Então, eu acredito que vocês deverão assistir algumas aulas no YouTube e depois rever as aulas do professor Alexandre, para vocês praticarem. Façam questões. Eu sempre digo, Adriana. A Adriana sabe, já foi minha aluna. Eu sempre digo, se vocês não praticarem matemática, vocês vão ter dificuldade. A matemática, ela se faz de forma mais prática, se você fazer várias resoluções de questões. Vejam só. Vamos ver o que são medidas de tendência central. Quando eu falo medida de tendência central, já falo de centro. Olha só. Agrupamento, centro. Por isso que recebe esse nome. Está voltada ao centro. Certo? Por exemplo, Adriana Souza, ela precisa de uma nota aprovativa. Dentro de uma escola, de uma faculdade ou de um curso técnico, geralmente a gente faz três provas. Às vezes tem instituições que fazem quatro provas. Aí você soma e divide por quatro. Isso é uma medida de tendência central. Ou seja, gente, se você for olhar, medida de tendência central, quanto mais próximo ao centro, mais verdadeira fica. É mais ou menos essa ideia que é voltada dentro da matemática, da estatística. Então, esse assunto é voltado para dentro da estatística. Certo? Então, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, isso aqui é estatística pura. Então, se usa essa estatística no dia a dia, sim. Então, o que nós usamos muito? Média, nosso dia a dia. Qual sua média salarial, professor Juvan? Qual a sua média de notas? Qual sua média de notas? Aí nós temos a mediana, a mediana. Aí nós temos que tomar cuidado dentro da mediana, quando esses números, esses números são ímpares ou pares. De forma, eu posso calcular a mediana. Está no centro. A moda. Qual o número que mais se repete? Um exemplo de moda, eu até postei essa semana no meu Instagram. Achei bem interessante. As esposas foram, a gente chama de trollagem, acho que é assim. Fizeram a trollagem com seus esposos. Elas sabiam que o esposo gosta de promoção, os maridos gostavam de promoção. E compraram uma camisa na loja X, que eu não vou falar o nome. E todo mundo, no dia da festa, ela pediu, amor, veste essa camisa. Todo mundo, veste essa camisa. Aí todo mundo vestiu. Chegou lá, todo mundo com a camisa igual. Moda. Moda é mais ou menos isso, pessoal. Olha como é interessante. Moda é todo mundo. Moda é a repetição de um número, a repetição de uma roupa. Então, está na moda, todo mundo está repetindo. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Certo? Então, moda tem a ver com as medidas de tendência central. Tem a ver com o centro. Professor, qual o primeiro passo? De onde vêm esses dados? Digo e repito. Tem um documentário, tem um documentário para vocês assistirem na Netflix, chamado Dilema das Redes. Vou repetir. Dilema das Redes. Anotaram aí? Dilema das Redes. Por que, professor? Porque, para que eu possa utilizar essas técnicas estatísticas, ou seja, essas medidas estatísticas, eu preciso de quê? De dados. De uma determinada população. Dentro da estatística, eu acredito que o professor Alexander já falou para vocês sobre esses dados que a gente tem que colocar em rol. Adriana, o que é rol? O que é rol? Gabriel André? O que é rol? Alguém sabe me explicar? Quero ver se vocês estão ligados. Se eu pegar uns dados e colocar em rol, depois que eu colocar em rol, eu preciso tirar a média, a mediana e a moda. Adriana, Souza, lembra o que é rol? Alguém? Meus queridos, para a aula ficar top, preciso da participação de vocês. Vamos lá, Raquel, não é isso? Nós estamos aqui... Joyce. Joyce, nós estamos aqui com o pessoal de Canavieira, Eliseu Martins. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos participar. Quero saber de vocês. É. Até agora, vou explicar para vocês. Rol é ordem. Mesma coisa, ó. Anote isso aí, ó. Ordem. Por que eu quero explicar isso para vocês? De onde vêm os dados? De onde vêm os dados? Eu preciso de dados para poder tirar média, mediana e moda. Eu preciso de dados. Ah, professor, não sabia. Então, eu faço levantamento de dados. Hoje em dia, a gente precisa de dados para tomar decisões. Olha só o que eu vou escrever aqui para vocês. Aqui nós vamos tirar média, depois que a gente conseguir os dados. Nós vamos ver a mediana. E nós vamos ver a moda. São três assuntos para a aula de hoje. Como eu falei para vocês, a gente precisa de dados. Presta atenção. Vou escrever aqui, ó. Primeiro passo. Dados. Esses dados. Esses dados. Eu transformo em informação. Informação. Esses dados, eu vou transformar ele em informação. Essa informação, eu vou transformar em conhecimento. Eu vou transformar em conhecimento. Depois que eu transformo esses dados em informação, ele se transforma em conhecimento. Depois que eu transformo ele em conhecimento, eu consigo tomar, tomar decisões. Decisões. Olha, professor. Olha, professor. Tomar decisões. Estou trazendo a matemática para o lado prático. Ah, professor, eu não sabia. Olha a importância da estatística. Dados, informação, conhecimento e tomada de decisões. Seguem a etapa. Como é fazer esse levantamento? Hoje em dia, esse levantamento é feito através de algoritmos. Números, alguém sabe, é uma matemática. Números. Olha só, Joyce. Nós estamos aqui com a participação. Gabriel André. Amo demais a participação desse maravilhoso aluno. Ele está dizendo que a média é a soma de tudo dividido pela quantidade. A moda é a repetição. Perfeito, Gabriel? Mediana é o elemento central. Perfeito. Muito bem. Gente, anote aí o que nosso amigo maravilhoso Gabriel André colocou aí. Gabriel, digo para você. Se você conseguir fazer um levantamento de dados, você consegue transformar algo útil. Consegue separar do que é importante e do que não é importante. Do que é urgente e do que não é urgente. Por isso que eu digo, a estatística é importante. E uma das estatísticas que nós vamos ver agora é média aritmética. Deixe o assunto aqui. Nós vamos conseguir enxergar, Gabriel, essas etapas que eu acabei de escrever no quadro. Dados, informação, conhecimento e tomar decisões. A gente consegue tomar decisões de maneira muito mais assertiva quando se usa a estatística. Mas tome-se cuidado. Pegar dados errados e equivocados, você poderá tomar decisões erradas. Eu digo e repito, se você não tiver cuidado, a média pode dar errado. Outra coisa importante que o Gabriel colocou, que eu acabei de falar. Rol, colocar em ordem. Organizar. E saber de onde é a fonte, viu, Gabriel? Fonte verdadeira. Não manipular os dados, porque a estatística, se ela for usada de maneira errada, ela pode ser manipulativa. Certo? Leia Souza. Ela pode ser manipulativa. Posso manipular dados para poder tomar uma decisão errada. Então, vamos lá, professor. O que é média? Ó, medida de tendência central, que estudaremos hoje, agora. Simplesmente chamada de média. É muito utilizada. O que é média? Olha a fórmula aqui, ó. Praticamente, é o quociente, é o quociente, certo? É o quociente entre a soma dos valores observados e o número de observações. Vou fazer algo aqui bem simples. Eu quero montar, eu quero montar, Leia, uma empresa uma lojinha de roupas, vamos supor, roupas infantis, na região onde a Joyce mora. Vamos supor que a Joyce mora no Jocambinho. No Jocambinho. E imagine aí que ela faz um levantamento estatístico. Ela pede para uma equipe, Leia, ela pede para uma equipe, Gabriel, fazer um levantamento de dados. No bairro Jocambinho, dividido entre um, dois e três, eu faço um levantamento. Quantas crianças tem no bairro? Vou numa casa, ei, você que tem quantos filhos? Ah, eu tenho um, dois. Comecei. Quantos filhos você tem em outra casa? Ah, eu tenho zero filhos. O outro. Quantos filhos você tem? Aí a pessoa, não, eu só tenho um. Ah, tudo bem. Quantos filhos você tem? Aí vai assim sucessivamente, ó. Três. Aí eu vou em outra casa. Dois. Em outra casa, dois. Em outra casa, dois. Aí em outro. Zero de novo. Zero filhos. Aí em outra casa, que observas, né? Em outra casa, tem um. Aí novamente zero. Aí novamente dois. Aí novamente um. Assim sucessivamente. Números aleatórios. Isso quem faz o IBGE, mas você pode fazer por conta particular, Gabriel André. Você pode contratar uma empresa para fazer um levantamento para você. Certo? Até dentro do próprio Instagram, Gabriel. Se você quiser fazer uma publicação e escolher uma situação demográfica, você pode. O próprio Instagram faz isso para você. Você escolhe a quantidade de pessoas que você quer atingir, a idade e você compartilha a publicação. Ele faz isso. Usando a estatística, porque ele sabe o número de seguidores que você tem e sabe o número de pessoas que usam o Instagram. A idade. Eles sabem tudo. Se você pegar o Instagram agora, Gabriel. Se você pegar... Vou mostrar a matemática na prática. Se vocês pegarem o Instagram de vocês agora e você pegar uma publicação comum. Você publicou, né? Vamos supor que você acabou de publicar um assunto bacana, certo? E você quer assim... Claro, isso aqui é para a conta comercial, André. Gabriel, se você tiver uma conta comercial, você tem que transformá-la em conta comercial. Quando você transforma, você abre no seu perfil, tem assim, turbinar publicação. Quando você aperta turbinar, o Instagram vai te direcionar uma página onde ele quer que você selecione uma meta. Olha a estatística, meu povo. Olha a estatística. Aí ele pergunta assim, selecionar uma meta. Você quer que aconteça mais visita ao seu perfil, mais acessos ao seu site ou mais mensagem? Aí você diz, não, eu quero visita. Aí você coloca avançar. Aí ele pergunta, qual o perfil do seu público? Qual o perfil? Você quer jovens? Você quer jovens? Quer pessoas que têm graduação? Aí ele fala, conjunto de mulheres no seu perfil é maior do que o conjunto de homens. Aí o que que significa? Nossa, que legal. Eu tenho aqui no meu Instagram, que ele está mostrando estaticamente, eu tenho 63% do meu público é feminino. E se eu colocar uma loja feminina, eu vou atingir, eu vou ter muito mais êxito, muito mais resultado. Olha a estatística. Vocês estão conseguindo observar? Olha a estatística aí. Ou seja, se eu colocar um produto para homens, a minha venda vai ser baixa. Agora, se eu colocar produto para as mulheres, vai ser muito mais alto. Muito mais alto. Uma conta comercial. Então, meus queridos alunos, o que que eu estou querendo mostrar na prática? Que a estatística é útil. É igual isso aqui que eu estou fazendo. Eu quero montar uma empresa. Então, quando eu vou fazer o levantamento de dados, e eu procuro saber aqui, ó, aqui é o número de dados que eu peguei aleatório. É a mesma coisa do Instagram. Só que o Instagram, ele utiliza os algoritmos. Instagram, ele utiliza os algoritmos. Então, imagina aí, meus queridos. Imagina aí. O que que nós vamos fazer agora? Quantos zeros tem nessa situação, Gabriel? Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente vai procurar. A gente vai procurar os zeros. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, nós temos cinco zeros. Então, a gente faz o levantamento estatístico. Cinco. Então, a quantidade, certo? Aqui é o número, ó. Aqui são os elementos que a gente está estudando. Nós temos. Nós temos o zero. Nós temos o um. Nós temos o dois. E nós temos o três. Qual a frequência? A gente escreve assim na matemática. Qual a frequência? É F, I. Qual a frequência? Então, de zeros. É um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós temos cinco zeros. Qual a frequência do número um? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Qual a frequência do número dois? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah. Seis. Seis. Verdade. Seis. Deixei passar, mas minha amiga aqui não deixou. Coisa boa. Então, seis. O Gabriel está acompanhando? Aí, o três. Só tem um. Então, tem uma família que só tem três meninos. Se eu pudesse, e o dinheiro desse, queria ter cinco. Queria ter cinco. É. Só que não igual meus sobrinhos, né? São as bênçãos lá em casa. Passar um dia com vocês, revira a casa. Um sobrinho meu, Gabriel, vale por cinquenta e seis, menino. É incrível. Vou mandar lá para a casa da Ju, para ver. Né? Eita, Ju, cara doidinha. Então, vamos lá. Vamos montar aqui, ó. Vamos montar. Números. De. Filhos. Está montando aqui o quadro para ver a prática. Porque, quando eu ministro aula de matemática, eu gosto de mostrar mais a prática. Eu gosto de mostrar mais a prática. Porque, quando eu fazia ensino médio, quando eu fiz a graduação, eu ficava me perguntando, professor, para que eu vou utilizar isso mesmo? Não vou aprender isso aqui, não. Deus me livre. Matemática é péssimo. Não. Eu digo, um dia que eu me transformar em professor de matemática, eu vou fazer meus alunos se apaixonarem por matemática. Mostrando a prática. E aqui, eu estou mostrando aqui a estatística, através do levantamento de número de filhos, onde a Joyce mora, ali no Jocambinho. Certo? Então, imagina aí, no Jocambinho, fiz o levantamento de número de filhos para que eu possa tomar uma decisão. Presta atenção, Adriana. O que é o que eu falo aí? Eu estou fazendo o levantamento de dados, eu estou transformando esses dados em informação, depois esses dados vão se transformar em conhecimento, depois eu vou tomar uma decisão. se vale a pena ou não eu montar uma loja física na região do Jocambinho ou uma loja virtual, por meio de uma tabela. Perfeito, Gabriel? Por meio de uma tabela. Onde, nessa tabela, eu vou colocar a frequência relativa, certo? E depois da frequência relativa, eu vou colocar aqui, ó, a frequência absoluta, certo? Você pode escrever com F maiúsculo, sem problema, tá? Sem problema. Isso aqui é estatística. Depois eu vou entrar na média. Na média para vocês. Em cima dessa tabela. Então, se você colocar aqui, ó, o número de filhos, 0, 1, 2, 3, pelo nosso levantamento que a gente fez. Aí, a gente colocou o número de frequência de cada um. Esse F aqui está feio, viu, gente? Desculpa lhe dizer. Mas eu vou fazer um Fzinho melhor. Ah, agora sim. Então, vamos lá. Número de filhos. Cinco. Tem zero filhos. Quatro. Pessoas têm um filho. Seis pessoas têm dois filhos. e uma pessoa têm três filhos. Olha só, Adriana. O sinal que a gente coloca dentro da matemática, a gente coloca assim, ó, somatória. Somatória da frequência absoluta. A gente coloca esse sinal dentro da... Quando a gente quer trabalhar com estatística. Somando aí, Gabriel. Dá quanto, Gabriel? Ó, eu tenho cinco mais cinco dá dez, dá dezesseis. Certo? Cinco, quatro, seis, um, dá dezesseis. Então, a frequência, certo? A somatória da frequência são dezesseis. Olha só, professor. Dezesseis. Dezesseis. Que maravilha, professor. Que maravilha. Então, está aí, meus amados alunos. Quero saber a média dessa frequência. Certo? A média dessa frequência. Mas, antes de saber a média dessa frequência, o que muitos procuram dentro da estatística? A porcentagem. A frequência relativa significa porcentagem. Só isso, Gabriel. Anota aí. Só porcentagem. Como é que eu encontro essa porcentagem, meu querido professor Juvan? Se você pegar esse número, dezesseis. Isso aqui é o pulo do gato. Isso, Gabriel. A frequência absoluta nós encontramos através, certo? Da divisão. só que a divisão que nós vamos encontrar, certo? Para encontrar a porcentagem, é você pegar o número de frequência do zero filhos, dividir pelo seu total e multiplicar por 100%. você vai encontrar a porcentagem do primeiro número. Antes de nós tirarmos a média, como você acabou de tirar. A média. Um, dois, três, quatro. Você acabou de tirar a média. A média é quatro. Média é quatro. A média. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui, para depois a gente voltar para a média aritmética simples. Então, eu tenho o 5 dividido para 16, dá 0,31. Vezes 100%, dá 31%. 31,25%. Continua, Gabriel. Continua para a gente achar a frequência absoluta. Por quê? Qual é a porcentagem do número de filhos ou de número de famílias que não tem nenhum filho na região da Zona Norte? É 31,25%. Na região Norte de Teresina, quantos não têm filhos? Quantas pessoas não têm filhos? 31,25%. É assim que se encontra a estatística de forma de porcentagem. Professor, 4 dividido para 16. Vocês continuam. Olha, 4 dividido para 16 vezes 100. Dá 25%. 25%. A mesma fórmula de cima, eu vou utilizar aqui, 5 dividido para 16, 4 dividido para 16, 6 dividido para 16, vezes 100%, dá 37, 7,5%. É 1 dividido para 16, Gabriel, vezes 100%, dá 6,25%. Se você somar, Gabriel, olha só, Adriana, se você somar 31,25% mais 25% mais 37,5% mais 6,25% vai dar 100%. Vai dar para 100%. O que eu estou querendo mostrar com isso, Adriana Souza? Eu quero mostrar para vocês a importância da estatística no mundo dos negócios. Vou montar um negócio, você vai tomar a decisão agora. Eu acabei de transformar os dados em informação e essa informação eu transformei em conhecimento. Qual é? Na prática, na matemática. se eu fosse investir numa região onde me mostrasse na minha percepção que o número de pessoas que têm filhos de 0 a 12 anos 0 a 12 anos vamos supor que nós estamos trabalhando essa linha de raciocínio hipotética mostra que 37,5 37,5 tem muitos filhos nessa região muito só que é pouco eu queria uma meta por exemplo uma região do grande de seu na região do grande seu eu digo assim se tiver acima de 65% na região do grande seu ou na região do Mocambim eu vou escolher onde tem 65% olha a meta só que a minha meta não foi atingida aqui eu fiz um levantamento de dados onde foi mostrado que apenas 37,5% tem um número de filhos razoáveis é um exemplo tá gente isso aqui é hipotético mas vocês podem fazer na prática aí a tomar decisão não jamais eu vou colocar vou colocar uma loja física no lugar que tem pouco número de filhos as pessoas não tem filhos muito por isso que o levantamento de estatística é importante aí eu entro com o levantamento do IBGE que é feito em 10 em 10 anos por que que é importante o censo porque as empresas elas precisarão daquelas informações as empresas professor não só as empresas o governo o governo para que ele possa desenvolver políticas públicas melhoramento na saúde na educação alguma política pública maior inclusão social ele precisa de dados para tomar decisões da mesma forma as empresas precisarão por isso que o IBGE o censo do IBGE é tão importante muito importante muito mesmo vocês nem imaginam o quanto é importante para dentro das empresas para o governo para as pessoas entendeu deu para entender deu para entender pessoal ou não vocês conseguiram compreender então vocês conseguiram compreender então gente isso aqui é prática então é só um exemplo aí a média não são 16 números não são 16 aí a média meus queridos alunos a gente vai ver a média em cima da tabela já já Gabriel não tenha pressa Gabriel não tenha pressa vamos apagar aqui é só eu fiz isso só para mostrar para os meus amores como eu posso utilizar esse assunto na prática no mundo dos negócios também não só no Enem porque o meu foco aqui não é só Enem meu foco também é a prática certo então aqui eu estou trazendo para vocês a prática a prática em relação em relação a este assunto de hoje agora depois que nós conseguimos observar dentro de uma tabela como é que faz o cálculo da média aritmética certo a gente vai ver fora da tabela e com tabela a gente vai ver o cálculo aritmético com tabela e sem tabela vamos ver agora sem tabela sem tabela certo então o cálculo o cálculo da média da média aritmética certo ela é importante vamos lá não há repetição de elementos nessa amostra a amostra certo a amostra ela é de suma importância certo então ou seja a média ela pode ser de dois tipos já já nós vamos ver Gabriel dentro da tabela ela pode ser simples ela pode ser simples ela pode ser ponderada ou seja ela tem pesos a repetição aqui não a repetição nos concursos ou em provas do Enem tem peso ah por exemplo português vale mais do que é mais do que a matemática ah não o peso maior para o curso de medicina é biologia e química então gente cada um cada um tem uma forma diferente certo uma forma diferente deu para entender meu amado aluno então é forma aritmética simples certo de forma da aritmética simples eu acredito que depois o professor Alexander vai trazer para vocês como utilizar dentro da tabela então vamos lá olha só aqui peguei uma lista peguei uma lista para vocês entenderem melhor a diferença entre uma média aritmética simples e apoderada o aluno aluno e as notas olha só gente a quantidade de alunos nós temos aí o aluno tirou nota 6 o Abel tirou 6 o Breno tirou 3 gente as notas aqui não estão muito boas não Cláudia tirou 5 Dioniso tirou 4 Douglas 1 agora 9 melhorou 9 9 8 8 beleza que é um caso hipotético mas acontece certo essas questões de tirarem nota baixa só a Mônica que tirou aqui 10 né a Mônica que é esforçada certo gosta muito de matemática e tirou 10 mas é assim então vamos lá depois que eu tenho esse levantamento de dados aqui a quantidade certo de alunos e suas respectivas notas eu quero que vocês observem as notas né aí se eu perguntasse para vocês qual é a média aritmética qual é a média aritmética das notas desses alunos vocês estão conseguindo compreender essa seria a pergunta mais simples que vocês poderão entender qual seria a média gente é muito dado né lembrando gente que a gente tem como fazer tudo isso aí no Excel acredito olha só então o que que nós temos que perguntar Gabriel vocês observaram o número de notas desses alunos agora vocês vão ver qual é a média dessa turma a média aritmética simples que eu quero como vai ser olha a média aritmética simples é pegar todas as notas que existem e dividir pelo total o total de notas olha só a pergunta qual é a fórmula geral Adriana Souza é você pegar todas as notas somarem todas as notas aquelas que repete que não repete não tem problema e vocês vão dividir porque aqui não foi dado peso Gabriel aqui não foi dado peso nessa situação é interessante até voltar aqui Gabriel professor olha a pergunta do Gabriel professor eu tenho como calcular a média ponderada meu querido Gabriel aqui não tem aqui não tem por que Gabriel porque não foi dado nenhum peso para uma determinada disciplina por exemplo eu tenho português eu tenho português eu vou colocar só a abreviação para ficar mais fácil eu tenho português e mate e mate que é matemática eu digo que português tem um peso 2 e a matemática tem um peso 3 se caso por acaso por acaso se aqui fosse os mesmos alunos os mesmos alunos tanto do lado esquerdo como do meu lado direito fossem os mesmos só que em matérias diferentes português e matemática aí eu não tinha como tirar a média aritmética por que Gabriel? eu tinha como multiplicar essa quantidade de notas que aparecem aqui certo? pelo seu respectivo peso nesse caso a nota 6 aparece 5 vezes ah agora sim Gabriel aí seria a frequência aí no caso se vocês quisessem tirar o número de porcentagem de quantidade 6 por exemplo Gabriel pergunta assim professor qual a porcentagem ou qual a frequência relativa como a pergunta dele fez aí a frequência relativa do número de notas 6 3 1 aí sim Gabriel eu tinha como tirar a questão da porcentagem perfeito Gabriel agora sim certo? não essa visão que eu quero que vocês tenham tá? aí vamos lá para a frequência para a frequência certo? ou a média aritmética simples foi o que eu fiz ó Gabriel eu peguei a nota 6 toda de maneira uma pergunta que vocês poderiam fazer para mim professor eu preciso colocar em ordem em roll não não se faz necessário meu querido Gabriel não se faz necessário então você pega aleatoriamente mesmo ó vai pegando todas as notas dessa turma todas as notas soma olha como é simples meu amado aluno olha lindo isso aqui matemática é lindo demais eu me arrepio quando eu vejo a matemática entendeu? isso aqui é apaixonante não é não Gabriel? isso aqui é apaixonante eu amo amo outra matéria que eu gosto demais Gabriel é história nossa sou apaixonado por história eu digo e repito eu tenho vontade de fazer licenciatura em história mas tenho vontade de voltar para a sala de aula fazer uma graduação em história nossa deve ser maravilhoso demais sou apaixonado então meus amados alunos somo todos esses números depois que eu somo Gabriel dá 119 dividido para 20 olha quanto é que vai dar a média a média das notas desta turma é de 5,95 olha só Gabriel amei a sua colocação amei gente foi muito pertinente a colocação do nosso querido Gabriel André olha só eu disse neste momento que para média a aritmética simples não se faz necessário colocar em rol agora o Gabriel colocou uma outra uma outra questão que eu achei pertinente demais professor e para calcular a moda e a mediana se faz necessário colocar em rol perfeito Gabriel sim sim e além do mais a mediana a gente precisa saber se o número é ímpar ou par para a gente saber qual a medida da tendência central deu para entender Gabriel muito obrigado pelo seu feedback cada matéria tem tem sua inspiração eu também gosto de todas de todas professor João obrigado que bom que eu sou uma inspiração fico feliz viu Gabriel então vamos lá o que o Gabriel colocou aí é pertinente quero que você tire print pegue lá no cantinho do seu caderno e faça essa anotação a média aritmética simples eu não preciso colocar em ordem já para média já desculpa já para mediana e moda se faz necessário tranquilo beleza 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 então nós encontramos aqui a nossa a nossa média né aritmética simples e outra para que serve esse dado para que serve para que serve para o diretor tomar decisões gente o que está acontecendo diretor da escola coordenador por que que está vendo a média da turma estar baixo de 6 a média geral aqui para que os alunos tenham um coeficiente o índice satisfatório aqui na escola é de 7 gente vamos melhorar o que que está acontecendo preciso de mais revisões olha a tomada de decisão peguei os dados transformei em formação em formação transformei em conhecimento e conhecimento também é decisão certo então meus queridos alunos é importante é não vai cair tá Gabriel a sua pergunta é pertinente não vai cair vai despencar a prova do Enem meu querido aluno vai cair 3 a 4 questões certeza na prova de matemática certo conhecimento de matemática com toda certeza com toda convicção ou experiência que eu tenho em sala de aula é tradição é tradição cair não desculpa despencar questões de estatística sempre eles colocam isso é normal por isso que eu digo então gente as notas a gente pode organizar em tabelas imagina uma nota certo a nota 1 3 4 5 6 8 9 10 a quantidade que se repete olha só Gabriel em tabela em tabela em tabela em tabela aí o que que significa nós temos a média aritmética ponderada a gente vai utilizar agora um exemplo da média aritmética ponderada professor gilvano ponderada seria a gente colocar pesos na nota 1 na nota 2 na nota 3 colocasse pesos certo então vejam só o que seria a média aritmética ponderada certo o número de alunos nota 1 e o número de alunos então a média aritmética ponderada a gente vai utilizar esse cálculo matemático aqui esse cálculo matemático eu vou fazer uma coisa diferente porque as vezes a gente olha para o quadro a gente fica meio confuso vou fazer uma coisa diferente não memorize isso aqui tá preste atenção esqueçam esqueçam vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem legal acho que eu tenho ainda um tempinho preste atenção vamos supor que nós temos aqui português né você vai fazer uma prova de português você vai fazer uma prova de português e a outra de matemática certo vamos supor que o português tem um peso 2 e a matemática tem um peso 5 vamos supor um peso 5 Gabriel eu quero que vocês olhem para essa questão se qual é a média para que eu possa passar na prova é 7 para que você vá fazer um teste de entrevista de emprego aqui em Teresina Gabriel faz muito prova de português por exemplo a Ambev a Ambev recentemente fez uma prova para jovem aprendiz ela colocou prova de português e prova de matemática ela disse que a prova de matemática é um peso 5 e para o aluno fosse aprovado para a entrevista ele precisava tirar nota 7 aí o que que aconteceu o aluno vou até colocar o nome do Gabriel o Gabriel certo para ficar mais fácil aqui nosso entendimento Gabriel e nós temos aí Adriana dois candidatos de enorme potencial para pleitear essa vaga aí o Gabriel tirou em português ele tirou 8 em português e tirou 10 em matemática Adriana ela tirou 10 em português e tirou 8 em matemática olha só gente contrário né só para a gente ter entendimento desta dessa situação qual foi a média aritmética ponderada de Gabriel e de Adriana aí vocês fazem média aritmética ponderada é igual né que ela é representada assim matematicamente matematicamente aí o que que acontece o Gabriel certo de português foi duas vezes 8 olha só eu peguei a média e multipliquei pela eu peguei a nota e multipliquei pelos seus pesos mais 5 né 5 vezes 10 ó 5 vezes 10 tá aí dividido vamos lá Gabriel me ajuda ó dividido por quem pela seus pesos que são o que 2 mais 5 tá vendo a diferença tá vendo a diferença Gabriel Gabriel então Gabrielzão essa diferença qual foi a média dos seus respectivos a média ponderada do seu respectivo peso tá quanto é 2 vezes 8 2 vezes 8 Gabriel não é 16 vamos lá 5 vezes 10 não é 50 quanto é 2 mais 5 não é 7 agora você pega 16 soma com 50 divide por 7 ó divide por 7 não é isso Gabriel ó dá quanto média vamos lá vamos lá gente na na próxima na próxima né no segundo tempo aí na nossa aula eu vou explicar com mais riqueza de detalhes tá eu vou explicar com maior riqueza de detalhes mas o Gabriel já me deu a resposta 9,42 perfeito Gabriel 66 dividido por 7 dá 9 42 né vamos finalizar isso aqui ó 42 e só tem uma vaga de emprego só tem uma vaga de emprego aí eu tô colocando esse exemplo pra gente poder entender melhor o que é média aritmética ponderada diferente da média aritmética simples aí essa tomada de decisão como diretor da empresa GDS consultoria que é Gilvan Duarte consultoria nós vamos tomar decisões pra quem vai ser a vaga de emprego ok não saia daí meu querido e amado aluno a gente volta já já com muito mais assunto até já tchau 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 Legenda Adriana Zanotto